Porqueta pururuca hoje num processo diferente. Perfura a peça toda e espeta como sempre. Prepara um braseiro onde sua mão aguenta 10 segundos e aí é só entrar com a peça. Depois de uma hora virando a cada 15 minutos, joga a vinagre de baçã no couro. Com 10 minutos depois, olha como ela já fica mais corada. 20 minutos mais um banho de vinagre e desce pra pururuca. E o resultado é esse aí, uma peça cravejada de crocância. Lembrando que esse processo inteiro não levou sal. Só entra o sal agora pra finalizar com um pouquinho de limão, que com certeza é a melhor dupla pra carne de porco. Pensa numa crocância.